Oi, tropa! É isso! Tá gravando! Sete micstar, tudo o que rola no baile da Avenida B, no baile do Faz Quem Quer Moleque PC do G, moleque DJ Dinho daquele jeitão muito mais pra frente só os couro bravo Aqui na Avenida B é a tropa do Gão ô mané 40 minutinhos do baile da B e do baile do Faz Quem Quer Moleque Dinho e PC do Engenho Faz quem quer, faz quem quer vamo começar devagarzinho Faz quem quer, faz quem quer dá uns couro pra cima, vem que vem toma uma reta, toma uma reta toma uma reta, toma uma reta não vai toman manugão que pega firme as novinha tão sabendo quebrador de cama bóxi parece um bicho metendo toma uma reta, toma uma reta toma uma reta, toma uma reta é pochada, em Redbook que pega firme Pantanal que pega firme De bala que pega firme, de bala na safadeira Mano, VT que pega firme, barradinha pega firme Mano, digo pega firme Matheus, mano, tu vem É tudo, né, moleque? O que tá fazendo? O que tá fazendo? A gente quer na sua xerefa É que na zona do medo O madrugão que vai te tacando O Red Bull que tá te tacando O Pelezinho, o TK, oi, quieta, fica no comando O T.O. que tá te tacando O focado aqui tá te tacando O Miringa, o bate-falta, quieta, fica no comando Faz quem quer, faz quem quer, faz quem quer Faz quem quer, faz quem quer Toma uma retada, toma uma retada Toma uma retada, toma uma retada Toma uma retada, toma uma retada Sente o clima aí, moleque? Mano, o gão que pega firme As novinhas tão sabendo Quebrador de cama, boxe, parece um bicho Medeiro, alô, tropinha da zona do medo Trapa do gão Trapa do gão Trapa do gão Trapa do gão Carga de vinte e chorou O menor multiplicou Na trova da zona do medo Só tem mestre de vapor Elas se arreganham Elas se arreganham Quer fuder com o Pelezinho Aqui na terra da maconha Quer fuder com o Mativalda Quer fuder com o Mativalda Quer fuder com o Charopinho Quer fuder com o Mano Bebel Quer fuder com o Mano Falhada Aqui na terra da maconha Quer se envolver Pode vir que tem Já vem sabendo Mas não conta pra ninguém Quer se envolver Pode vir que tem Tu já vem sabendo Mas não conta pra ninguém Eu perguntei primeiro Antes de chegar botando Eu perguntei primeiro Antes de chegar botando Tenho certeza que tu quer me dar Eu já vou logo te avisando Depois que tu senta Não chamo e sem Não chamo o gringo de dono Tropa dos sem a moeda Tropa dos mete ficha Tá nem aí pra nada E taca pica nessas novinhas Pode vir que tem Tu já vem sabendo Mas não conta pra ninguém É tudo né moleque Que tá fazendo as perançoas Eu perguntei primeiro Eu perguntei primeiro Eu perguntei primeiro Eu já vou logo te avisando E por que tu senta Não chamo e sem a moeda De dono Pietina, que faz quem? Pietina, que faz quem? Pietina, que faz quem? Esse é o ritmo dos cria, parceiro Alô, caiu, valeu, feijão Alô, moleque, HG Pietina, que faz quem? O mano, o grão que sai Pietina, que faz quem? Do baile do faz quem? Speed Glock, sorriu Te lança na mão, jogou na cara Um balão na orelha, te subiu Aí ela fica apaixonada Mesmo sabendo que não vale nada Mas já se envolve esse ente Me pedindo pra levar pra casa Sabe que vai tomar um pente Vai tomar, vai tomar Vai tomar Olha só Olha como a autoestima dela sobe Como que ela mata o tesão Quando sai da base Depois do amassi Que tomou lá da tropa do gão Olha como a autoestima dela sobe Como ela aumenta o desempenho Quando sai da base Depois do amassi Que tomou do peso e do engenho Olha como a autoestima dela sobe Como que ela só quer descer Quando sai da base Depois do amassi Que tomou lá da tropa do gão Vai tomar, vai tomar Boneta, boneta Olha só No baile do faz quem quer Que eu abste o novinho Vamos pra minha base Eu vou sentar devagarinho Ele não acreditou Eu disse esperar um pouquinho Lá na minha base Eu vou sentar devagarinho Pietinã, que faz quem? O mano, o grão que sai Pietinã, que faz quem? O baile do faz quem quer O bicho de glória que sorriu Te lança na mão, jogou na cara O bicho de glória que subiu Aí ela fica apaixonada Mesmo sabendo que não vale nada Mas já se envolve ciente Me pedindo pra levar pra casa Sabe que vai tomar Vai tomar Vai tomar Vai tomar Vai tomar Olha só Olha como a autoestima dela sobe Como que ela mata o tesão Quando sai da base Depois do amassi Que tomou lá da tropa do gão Olha como a autoestima dela sobe Como ela aumenta o desempenho Quando sai da base Depois do amassi Que tomou do peso e do engenho Olha como a autoestima dela sobe Como que ela só quer descer Quando sai da base Depois do amassi Que tomou lá da tropa do gão Vai tomar Vai tomar Pélezinho Pélezinho Alô VT safada Pélezinho Alô moleque falhado Vamo Pélezinho Bandido canalha Pélezinho Bandido canalha Fode essa piranha 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 É tudo né moleque Que tá fazendo a esperança Só xereco Não é Little Hair Mas elas sabem quem é Não é Little Hair Não é Little Hair Mas elas sabem quem é Não é Little Hair Mas elas sabem quem é Belezinho seu marrento Te fode quando quiser Belezinho seu marrento Te fode quando quiser Belezinho Me fode, me fode Filho da puta Me fode, me fode, filha da puta Bate com o pau na minha cara Da capa na bunda Fudendo a noite inteira Me fode, filha da puta Ela tá ter que ir, ela tá quentando Hoje ela tá mega Pode vagabunda Traz a vagabunda Pode acabar o soco Pode vagabunda Traz a vagabunda Caducada na toa Caducada na toa Ela sabe o que é a tropa do gão Quem rocha a Miranda tá para no tutu Ela sabe o que é a tropa do gão Quem rocha a Miranda tá para no tutu Ela sabe o que é a tropa do gão Quem rocha a Miranda tá para no tutu Ela sabe o que é a tropa do gão Ela sabe o que é a tropa do gão Quem rocha a Miranda tá para no tutu Ela sabe o que é a tropa do gão Quem rocha a Miranda tá para no tutu Fogo na baceta, doida pra dar pra vagabundo Que a putaria vem, puf, faz quem quer Joga safado esse teu rabetado Que a putaria vem, puf, faz quem quer O que quiser é só brotar, moleque Hoje tu fode com o Pelézinho, menino do faz soldado tudão Hoje tu fode com o Batifalta, menino do faz soldado tudão Tu quer putaria, com o meu Tô falando um tubê É tudo, moleque Que tá fazendo as pernas suas xerecas Joga, 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 joga YouTube Joga, joga, joga Xereca, joga, joga, joga YouTube Joga, joga, ai xereca Joga, joga YouTube Joga, joga, ai xereca Joga, joga, joga YouTube Vamo nessa Ela sabe o que é a tropa tudão Que rocha Miranda tá parando Ela sabe que é a tropa do dão, quem acha a Miranda tá fora Depois da relicário, oi deixa eu te dizer Pega o beco certo e vem pra piscina Elas tão tudo curiosa, querendo saber Aonde é o futuro Olha a rapinha na cobertura do 01 Vem curtir a piscina Olha o baratinho, eu digo Vem curtir a piscina 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 É na piscina do G Essa é só pedir o UMP que nó paga pra você Localização do Piscina do G Vem, vem, fuder Vem, vem, fuder Pode vir novinha Pode se envolver Chama tos amiga aqui pra piscina do G Chama, chama tos amiga aqui pra piscina Elas pulando lá na piscina Elas pulando lá na piscina Depois pulando lá na piscina E pode se envolver no Piscina É na piscina do G E pelo hypnotismo Fode se Minsqu É na piscina do G E pelo hypnotismo E elas tão tudo curiosa Querendo saber Aonde é o Fudunço É na piscina do G Vem curtir a piscina, vem curtir a piscina, vem curtir a piscina, é na piscina do G Vem curtir a piscina, vem curtir a piscina, vem curtir a piscina, vem curtir a piscina É na piscina do G, essa é só pedir um que nó paga pra você Localização, cina do G, vem, vem, fuder, vem, vem, fuder Pode vir no ouvido, pode se envolver, chama tos amigas aqui pra piscina do G Bateu os bala do youtuber, é tudo né moleque, que tá fazendo as feiras só as xerecas Se eu for no baile do, se eu for no baile da Sera, ela quer ouvir Pagabundo, trafago, só quer que minha filha, que esse mapa é veneno Oi novinha, mas se mexer você vai ver Oi novinha, mas se mexer você vai ver Vou botar você, paceta no pau, aí eu quero ver Vou botar você, paceta no pau, aí eu quero ver Vou botar você, paceta no pau, aí eu quero ver Vou botar você, paceta no pau, vai sentando, moleque Vou ver, tá de buceta, 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 buceta no pau Meu pau, meu pau, meu pau, meu pau, meu pau, meu pau, essa de você Tá de buceta, 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 buceta no pau Meu pau, meu pau, meu pau, meu pau, meu pau, essa de você E se você de playboy e isso aqui é da pra bandido E se você de playboy e isso aqui é da pra bandido Vai, senta pra traficante, ôi, charras envolvido Vai, senta pra traficante, ôi, charras envolvido Ojo mano peleazinho que vai acabar contigo Ojo bran e o cara fina que vai acabar contigo Hoje o marobã te falta que vai acabar contigo Pedro Barran e o T.O. que vai acabar contigo Vai, será gra telefonaria Vai, será gra telefonaria Sacralife de ouro Quem sabe o fim pra tu Sarra mais, sarra mais fone de ouro Sarra mais, sarra mais fone de ouro Sarra mais, sarra mais fone de ouro Quem sabe eu sempre a tu Ela cansa de playboy e só quer dar pra bandido Ela cansa de playboy e só quer dar pra bandido Ela brotou no faz quem quer na minha direção Ela quer fuder com o menino do gal Ela quer fuder com o menino do gal Se brota na tinguá, ela joga na cara É que é meu mano pelezinho Três orelha, um bate e falta Porradeiro na taxereca Porradeiro na mexereca Bate os mal do tubê É tudo a mulher que tá fazendo as que na sua xereca Porradeiro na mexereca Porradeiro na taxereca Vou atropar do cão É meu mano pelezinho Três orelha, um bate e falta Porradeiro na mexereca Porradeiro na mexereca Porradeiro na mexereca É xereca Ponto no banheiro no cruzeiro Ô mulher preste atenção Porradeiro na taxereca Porradeiro na taxereca Porradeiro bebê vem Vou atropar do gal Ela brotou no faz quem quer Na minha direção Ela quer fuder com o menino do gal Ela quer fuder com o menino do gal Se brota na tinguá, ela joga na cara É meu mano pelezinho Porradeiro na taxereca Porradeiro na mexereca Porradeiro na taxereca Fica de quatro e vai trocão Porradeiro na taxereca Porradeiro na taxereca Porradeiro na taxereca Vou atropar do cão É meu mano pelezinho Três orelha, um bate e falta É meu mano pelezinho Três orelha, um bate e falta Porradeiro na mexereca Mexereca, mexereca Porradeiro na mexereca Mexereca, mexereca Ponto no banheiro no cruzeiro Ô mulher preste atenção Porradeiro na taxereca Com a tropa do cão Porradeiro bebê vem Com a tropa do cão Na tropinha da cobertura do zero Ele tem uma no complexo Faz quem quer O meu mano digo Tá cheio de mulher Tá cheio de mulher Ele tem uma na perda E tem uma na penha Esse cara é brabo Ele é incrível De quem que eu tô falando É do meu mano digo É do meu mano Vai digo Vai digo Mostra pra mulher Que tu é um cara incrível Vai digo Vai digo Ele é o rei do sexo Esse cara é sinistro Vai digo Vai digo Meu mano antigo Bota pra fuder Vai Loura Morena É a tropa do cão Meu mano antigo Ele representa Informe com uma loura E acorda com a morena Informe com uma loura E acorda com a morena Que é meu mano antigo Ele quer do G O moleque é foda Foda pra fuder Ele tem uma no complexo O mano faz quem quer O meu mano antigo Tá cheio de mulher Tá cheio de mulher Ele tem uma na perda E tem uma na penha Esse cara é brabo Ele é incrível De quem que eu tô falando Certo meu mano antigo Certo meu mano antigo Certo meu mano antigo Vai digo Deus falar do youtuber É tu né moleque Que tá fazendo a esperança A xereca É que eu conheço aquele olhar Era o olhar da sacanagem Ela não parava de jogar No baile do Jorge Turco Que ficou toda a vontade Ai droga é de tanto A gente se esfregar Ela já tava molhadinha Não dá tempo de raciocinar Só desce mais whisky Que dijê Essa piranha é minha Vai puta vai gostosa Vai meu pau deslizar Vai puta vai gostosa Vai puta vai gostosa BVD vai gostar Vai puta vai gostosa Vai puta vai gostosa Vai Puta vai gostosa Vai puta vai gostosa RRH vai gostar Vai puta vai gostosa Tudo já vai gostar, vai puxar da gostosa Que por um mundo vai gostar, vai puxar da gostosa Aqui no Jorge Turco, vai puxar da gostosa Que por um mundo tá louco Que é que eu conheço aquele olhar Era o olhar da sacanagem Ela não parava de jogar No país do Jorge Turco, ficou com a vontade E de tanto a gente se fregar Ela já tava molhadinha Quando a gente se achou se dá Só deve ser mais um inscrito dessa piranha aqui Vai puxar da gostosa, vai puxar da gostosa Vai puxar da gostosa, a mamãe vai gostar Vai puxar da gostosa, vai puxar da gostosa Vai puxar da gostosa, vai puxar da gostosa Vai começar a puteronte Vai começar a puteronte Aqui na A, aqui na A, aqui na B Vai começar a puteronte Verdade O mulher pode ficar à vontade Traz as amiga e fica suave O mulher pode ficar à vontade Traz as amiga e fica suave Vai beber, vai fumar, vai usar Vai tomar, ué E no final vai direto pra base Mano o Dino te taca a vontade O Dino te taca a vontade O Mano 2F te come a vontade Com 2K que foge a vontade Tu vai beber, vai fumar, vai usar E meu sinal vai direto pra base Tu vai beber, vai fumar, vai usar Aqui na A, aqui na A, aqui na B Vai começar o pteru de verdade Aqui na A, aqui na A, aqui na B Vai começar o pteru de verdade Ô mulher pode ficar à vontade Traz as amiga e fica suave O DG vai te comer na base Traz as amiga e fica suave Tu vai beber, vai fumar, vai usar E no final vai direto pra base O mano tá o que te come, é vontade O Pantanal que te come, é vontade Mano dois tank de fora, é vontade Os amigos te tacam, é vontade O L.C. que te come, é vontade O Verruzzo de fora, é vontade Mano da penha, te come, é vontade O churrasque que te come, é vontade Tu vai beber, vai fumar, vai usar Mas vai usar, mas vai usar Um, 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 um Um mais que é a PXX Outras que é 160 Mas o que ela gosta muito Outra pinha nos errada Sobe na XRE Pra tu ser feliz mulher Pra tu ser feliz mulher Na B depois nós vai no faz quem quer Peguei a Rio Magé Depois a Weston Luiz Foi na Avenida Brasil Que ela deu um sorriso feliz Sobe na garupa Sobe na garupa Elas que é o Pantanal Porque ele é piloto de fuga Sobe na garupa Sobe na garupa Elas que é o Mano dois T Porque ele é piloto de fuga Elas que é o Lobo Mau Elas que é o Professor Porque ele é piloto de fuga Elas que é o Mano da Line Elas que é o RN Elas que é o Mano Fiel Porque ele é piloto de fuga Sobe na garupa, sobe na garupa Elas querem rodar, porque é quilômetro de fuga Elas querem rodar, porque é quilômetro de fuga Sobe na garupa, sobe na garupa Essa piranha vem da candelária, não dá pra dar com tesão Pulou o muro, pulou a janela pra fuder gostoso Essa piranha vem da candelária, não dá pra dar com tesão Pulou o muro, pulou a janela pra fuder gostoso Aqui na avenida B É a tropa do gão, ô mané Eu vou chegar igual tá maninha Aqui na avenida B Ô Nessa, ô Nessa, aquele piquezinho nosso tá? Tá em sete miqueçado Quarenta minutinhos do baile da avenida B E essa faz quem quer DJ G, meu parceiro de NPC do IG aquele pique nosso Começar, vem! Aqui na avenida B Vem da cavalgada bruta, vem da cavalgada bruta De quatrão, de quatrão, de quatrão... Que você deixa aí, vou te dar um logo Filma, filma, sete, 귀osta, tu fica de quatro, não bota, bota Faio reto, menino, vou te fazer uma provoca Caio no meu pai Aqui na A, aqui na B Vem pra avenida B É várias novinhas descendo É várias novinhas jogando Aqui na Avenida B É, tropa do gão, woman Aqui na, 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 aqui na Joga, quem não tem, coloca, vambora, vem! Clase-clase-clase-clase-clase-clase-clase-clase-clase-clase-clase-clase-clase-clase. No baile da B, é o reduto das piranhas. Fude! Veja! Na cama DJs Que postura é essa De bandido que eu me amarro Vou fuder gostoso na onda do passeado Que postura é essa De bandido que eu me amarro Sou mulher bem posturada Que postura é essa Que postura é essa Vou fuder gostoso na onda do passeado No bailida No bailida B É o reduto das pipi já do lutei Se for do na velhina não faz que quer Pira e a tu senta no chão Porradeiro, porradeiro, porradeiro Vai tomando, mulher, vai tomando, vai Porradeiro, porradeiro, porradeiro Porradeiro, porradeiro Porradeiro, porradeiro, porradeiro Tua chanxota com a tropa do gão Porradeiro, lá da chanxota com a tropa do gão Porradeiro, lá da chanxota com a tropa do gão É tudo né, moleque, que tá fazendo a esperança, a xereca Vem me empurrar, vem me empurrar Vem me empurrar Vem me empurrar Vem me empurrar Aqui na Avenida B É a tropa do meu homem, né? Vem me empurrar 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 Vamo nessa, bebê, vamo nessa! Manda um forte abraço pra minha tropinha aí da Avenida B, aquele pique enorme! Olha o meu parceiro DJ TH! Alô, Sanri! Alô, Gabriel! Olha o meu parceiro DJ AJ! Vem, 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 vem! O piquezinho da dança tropa, oi! O piquezinho da dança tropa, oi! Já sabe, né, já sabe! Vem no piquezinho da Avenida B, bebê, bebê! Vem, bebê, bebê! Aqui na Avenida B, Vem, bebê, bebê, bebê! Vem, bebê, bebê, bebê! Vem, bebê, 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 bebê! DJ DJ! Do Complexo! Safadona, cara de pau! Por favor, na cara de pau! Dá pra você que tem uma amiga safadona aí! Dá um tapinha na bunda da tua amiga piranha, vai! Pra de pau! Por favor, não me leve a mal! Brotou na Avenida, bebada, pulgão e pro pantano! Safadona, cara de pau! Por favor, não me leve a mal! Por favor, na Avenida B, bada, pulgão e pro pantano! Se for do bem venido, não sei o que quer! Piranha, descendo no chão! Se for do bem venido, não sei o que quer! Piranha, descendo no chão! Torra, 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 torra! Torra, torra... O bora, mulher, vamo! Torra, 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 torra... Da asta xexota com a trampa do gato! Aqui na Avenida B, é a Copa do Cão, é a Copa do Cão Já sobe né, já sobe Ou na sexta-feira, só chegar e ficar à vontade Eu vou começar a sacanagem, ela quer o Manugão, 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 quer o Manugão Começou a sacanagem Já vim na estreia de tesão, já vim na intenção que ela é do putaria Joga a bucita pro meu Manugão, com toda nada jogado setinha Então joga a bucita pros faixa piranha, safada filhada putinha Então joga a bucita pros faixa piranha, safada filhada putinha Joga a bucita pros poca, bucita pros paixa piranha Joga a bucita pros poca, bucita pros paixa piranha Pantanava, acerta ela no jeitinho que elas gostam O desejo da chá de pica no todinho, ela tá de volta O perro somente falou, que vai lá comer também A perroca nu na pé, ela brinca de fazer neném Desce, sobe, vai gelado Sobe, desce, vende, é batela, que dá paru dos caras Batei os bala do Youtube, é tu, meu moleque Que tá fazendo a esperança, acha, é É hoje que tu fode com a tropa do G, porra Tô forte abraço, minha tropinha do G aí Alô Pantanal, alô Berrusso, alô DG, seu puto Alô churrasquinho Alô da Penha, alô a tropinha aí, alô Pink Eles pensam que um, dois, três pra pra mim Eles pensam que o Berrusso, eles vão peidar quando nós gritar Eu sou o Gão até o fim Eles vão peidar quando nós gritar Deixa eles pensar que o da Penha tá fraquinho Deixa eles pensar que o Tosca tá fraquinho Deixa eles pensar churrasquinho tá fraquinho Deixa eles pensar, mano o Dino tá fraquinho Eles vão peidar quando nós gritar Eu sou Gão Abel, eles vão beijar quando vai gritar Eu sou Gão Abel, DCP é o caralho, Melícia é meu piru Aqui na Avenida B, beijão, vai tomar no pão Ei, ei, sombrão, vai tomar no pão Ô beijão filha da puta, sua hora vai chegar Tá de ordem no dia, o parque vai ver melhor Tá de ordem no dia, o parque vai ver melhor Esses caras é chapac, esses caras é chapac, esses caras é chapac Esses caras é chapac, esses caras é chapac Gosta muito de golpes, o grupo fazia muita bala A Glock fala contigo, lá do alto do morrão Mano o gão tá camuflado, se passa lá no retão Já tá na visão do ar, nem ficou aqui na B Os caninha se deu mal, nem ficou aqui na B Os caninha se deu mal Mano o gão tá cor de Glock, Pantanal tá cor de Fala Mano o gão tá cor de Glock, Pantanal tá cor de Fala Os caninha tá cor de Fala Bateu os mal do YouTube, é tudo né, moleque Que tá fazendo a esperança só, xereca O gão tá cor de Glock, o gão tá cor de Glock, perruço tá cor de Fala Da Péia tá cor de Glock, o Dino tá cor de Fala Péia tá cor de Glock, o Dino tá cor de Glock, o Dino tá cor de Fala E o Dino tá cor de Glock, o Dino tá cor de Glock e a Serra O Glock... Aqui no baile da B Aqui tem lança, tem boldo, MD e balinha de quebradeiro Mais novinha safadinha Se quer saber onde é, eu vou te dizer Aqui no baile da B Aqui tem lança, tem boldo, MD e balinha de quebradeiro Mais novinha safadinha Se quer saber onde é, eu vou te dizer Aqui no baile da B Aqui no baile da B Essa piranha se revela Passa quebrando junto com essa amiga Mas só quer os rouca da favela Aqui na B que ela toma na tcheca Vai tomando sua puta sapé O mano o gão que te arrasta pra base Dá tapa na bunda e soco na costela O Pantanal que te arrasta pra base Dá tapa na bunda e soco na costela Mano o berruço que arrasta pra base Dá tapa na bunda e soco na costela Aqui na B que ela toma na tcheca Vai tomando sua puta sapé Vai tomando mulher vai tomando Vai tomando sua puta sapé O mano o gão que te arrasta pra base Dá tapa na bunda e soco na costela Brotô na avenida 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 Então vai Pantanal Mostra que tu é um perigo Come a xerequinha dela dentro do carro, beijo Então vai, beijo, mostra que solteira Come a xerequinha dela dentro do carro, beijo Então vai, beijo, mostra que solteira Come a xerequinha dela dentro do carro, beijo Fazer os bala do youtuber É tudo é, moleque, que tá fazendo as finanças, ó, xereque Me enxigou que esse popô vou te amassar dentro do carro, beijo Fazer os bala do carro, beijo Um forte abraço, meu parceiro China, a música no China Me enxigou que esse popô vou te amassar dentro do carro, beijo Alô, Maikinha, MWJ Vô por cima, velho Vota, 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 vota podcast Se tu branca tá aqui na B, tem duas opção Se tu branca tá aqui na B, tem duas opção Quer fuder aqui na principal, quer fuder lá, 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 quer fuder lá no fundão Pode com o Pantanal, mas não leva pro coração Pode com o 2D, mas não leva pro coração Pode com o Berros, mas não leva pro coração Pode com o Dabé, mas não leva pro coração Feliz Med, bebê, esses cara é putão Feliz Med, bebê, esses cara é putão Pode com o 2K, mas não leva pro coração Pode com o Manutino, mas não leva pro coração Abraça mesmo, parceiro DG 5L em cima, mas não leva pro coração Pode com o churrasco, leva pro coração Equipe pesadela, olha o GD, tamo juntão, velho Pra cima, GD, pra cima Ele mede, bebê, esses caras é putão Pode com o Pantanal, pode com o Pantanal Pode com o Pantanal, pode com o Pantanal Isso aí, rapadadinha, tá aí, 7.00, 40 minutinhos, tá? Avenida B vs. Faz Quem Quer, DJ D do Complexo E meu parceirinho de GPC do Ingenio Coisa pra cima, você que tá curtindo aí, tá? Dá um rei em gelado, é tudo, né, moleque? Que tá fazendo as penas só, xerex Pode com o Pantanal, mano, leva pro coração Solta o beat, tá cavalgado Vem galopando, vem galopando Vem galopando, vem galopando Vem galopando, vem galopando Que tá mandando Avenida B o bagulho é doido Conta com a liga toda tarada Tô pronta Senta no colo do gão Conta com o time da cavalgada Vai descendo, vai descendo Vai descendo, só safada Vai subindo, só safada Olha pra cara do Pantanal Vai fazendo o cavalgada Olha pra cara do dos... Alô, Biel, alô, Biel Olha pra cara do berrusso Vai fazendo o cavalgada Vem a 15, vamo parar Tô com a careta do ontem Vai fazendo o cavalgada Vem galopando, vai fazendo o cavalgada É o encontro das cavala Aqui na Avenida B É o encontro das cavala Olha pra cara do dois carros Vai fazendo o cavalgada Olha pra cara do meu mano dino Vai fazendo o cavalgada Olha pra cara do churrasquinho Vai fazendo o cavalgada Aqui na Avenida B É o encontro das cavala Aqui na Avenida B É o encontro das cavala Aqui na Avenida B É a troca do fio Tu sabe, né? Tu sabe, né? Na sexta-feira é só chegar e ficar à vontade, velho Como eu sempre falo, vocês são nossos convidados especial Vem pra vir No baile da B Vem pra vir No baile da B Hoje ela brotou na via Procurando investimento De vestido sem calcinha pronta Pra tomar latendo Sem que é troca do fio Aposta e abraço Meu parceiro Guilherme do Corpo Ela vai Volta ver mim Fica apaixonada Ela não é mais criança Não é mais criança Quer foder com o Pantanal? Que te patrocina o lanço Ela não é mais criança Não é mais criança Quer foder com o DG? Que te patrocina o lanço Quer foder com o Berrus? Que te patrocina o lanço Quer foder com o Daver? Que te patrocina o lanço Ela não é mais criança Não é mais criança Quer foder com o DG? Que te patrocina o lanço Quer foder com o DG? Que te patrocina o lanço Quer foder com o Churrasque? Que te patrocina o lanço Fazer os bala do YouTube É tudo é moleque Que tá fazendo as peraçóis xereca Que te patrocina o lanço Vem pra vir No baile da B Vem pra vir No baile da B Pois ela brotou na B Procurada e venceu dela Desistindo sem calcinha Bota pra não balancar Sem guia topa do cão E deixa de pé na praia Você pega a bota dele E não fica apaixonada Ela não é mais criança Passa o pau Passa o pau na Jota dela Passa o pau Passa o pau na Jota dela Passa o pau Passa o pau na Jota dela Passa o pau Hoje tu vai foder na Avenida B Hoje tu vai foder na Avenida B É hoje que você vai se perder É, é, é hoje que você vai se perder Vai se perder Vai se perder Passa o pau Passa o pau na Jota dela Dentro da Revoque Prato Tô pra lhe escopar Vamos nessa, bebê Tamo chegando aí Ao final do nosso set Mequeçado 40 minutinhos só 40 minutinhos de alegria Pra você poder curtir aí A sua trajetória Pro seu trabalho, tá? Tem que ser curtir Arrumando a casa Chega o sofá da sala Pro lado E manda o vizinho Pra casa do caralho Porque, ó Piquezinho da tropa da B Na Jota Da tropa da B Piquezinho da tropa da B Piquezinho da tropa da B Piquezinho da tropa da B Tá? Você chegou até aqui O final do set Mequeçado Muito obrigado Papo reto De coração Papo reto Aí Daí, ó A menina B Piquezinho da tropa da B Faz quem quer Piquezinho da tropa da B Tropa do G Pra cima, tá? Piquezinho da tropa da B É na jogada da tropa da B Piquezinho da tropa da B É na jogada da tropa da B Calma, não precisa brigar Vai Aqui na B Todo mundo trepa Calma, não precisa brigar No baile da B Todo mundo trepa 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 Todo mundo trepa Trepa Boa tarde, meu parceiro J Luan Juntão, Luan Tô me trepa Trepa Tudo produto Piquezinho da tropa da B Também é minha tropa do chopp Pó Agora não posso esquecer Piquezinho da tropa da B Se organizar certinho Piquezinho da tropa da B Aqui na Avenida B É a tropa do Gal, ô maná Tchau, 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 tchau Obrigado.